Bom dia, Geraldo, é um prazer falar contigo, e sempre, sempre que estamos falando sobre conselho, a gente tem mais satisfação ainda. A verdade é a seguinte, geralmente, quando os municípios divulgam os processos seletivos, é comum a gente ficar, observar os processos seletivos e os colegas profissionais também. No caso específico de Caicó, alguém falou que havia uma vaga para a educação física, onde exigia a formação superior, óbvio, e o curso de licenciatura em educação física para o programa Saúde na Praça. E a educação física é uma profissão que tem duas áreas de intervenção, a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura geralmente remete à escola, à docência, quem é licenciado trabalha na escola, e quem é bacharel trabalha fora da escola. E, neste caso específico de Saúde na Praça, a intervenção é do bacharel, devido até às especificações que solicitaram no processo seletivo. Então, o jurídico do conselho entrou com a liminar, pedindo que fosse retificado o edital, e ao invés de lá estar o licenciado, que devesse estar o bacharel. E, assim, a justiça entendeu e deferiu a liminar, pedindo que a prefeitura, determinando que a prefeitura corrija esse edital e coloque, ao invés do licenciado, o bacharel, neste cargo de Saúde na Praça. No caso, o município já foi notificado dessa decisão e o município compreende essa necessidade de correção também? Eu não sei se já foi notificado. Sei que, no meu caso, eu fui notificado como presidente, o meu jurídico já me notificou e a comunicação já publicou o resultado da liminar. Eu acredito que, se não foi ainda, deve ser nos próximos dias e a tendência é que a prefeitura corrija. É uma coisa simples, né? Às vezes, acontece muito isso, constantemente acontece. Essas pessoas, talvez, quem elaborou o edital não preste atenção e acontece isso, e a gente, como órgão de fiscalização, tem o dever de assim proceder. Por causa dessa correção, o conselho também vê a necessidade de prorrogar as inscrições para o processo seletivo? Não, isso fica muito a critério da administração da prefeitura, né? Eles, no caso, a prefeitura, o setor administrativo é quem decide isso. O conselho apenas fiscaliza o acontecido, sendo necessário, faz o que fez, que é procurar a justiça, para que a justiça retifique o edital e a coisa corra naturalmente, sem nenhum problema. O conselho já identificou outros erros de assinaturas aqui no estado? Já acontece muito, um fato curioso, a prefeitura de Mossoró publicou um edital, e hoje, às quatro horas da manhã, quatro e vinte, sendo mais específico, enviai para o jurídico o processo seletivo, onde lá solicitava a formação superior para a educação física em serviço social e o registro no CRAS. Claro que isso foi um erro de digitação, né? Mas, pô, com a questão de formalidade, o conselho tem a obrigação de ingressar com o morado de segurança, que ele deve fazer amanhã, para que a prefeitura corrija-se a edital e retifique e coloque lá a formação em educação física e registro no CREF. É simples, é muito corriqueiro isso acontecer. Erro de digitação. No caso de Caicó, foi também uma... Alguém não presteu atenção nessa questão do licenciado bacharel. Por ser um curso, uma profissão relativamente nova, né? Isso acontece constantemente. Bom, a gente, deixa eu aproveitar a oportunidade, falar um pouco da profissão de educador físico. Nessa pandemia, tem tido uma alteração, né? Os profissionais têm sentido também a alteração e dificuldades nesse período de pandemia? Sim, por sinal, já aproveitando o momento, antes de ontem foi publicada uma lei sancionada pela governadora reconhecendo a educação física como uma atividade essencial, né? Nas academias e afins, né? Essa pandemia trouxe muito aprendizado para a gente, né? A gente é uma profissão que trabalha diretamente com a saúde, porém, digamos assim, muitos, aliás, poucos estão na linha de frente, né? E a gente tem, por obrigação da profissão, de trabalhar a atividade física para melhorar, inclusive, a imunidade dos nossos beneficiários e, com isso, fortalecer o nosso organismo, tanto físico como psíquico, para enfrentar esse problema da pandemia. Nós temos trabalhado junto, digamos assim, as autoridades nesse sentido, inclusive, travamos uma luta para que as academias fossem abertas com os protocolos de biossegurança que a gente divulgou também. Felizmente, houve uma flexibilização do governo do Estado e hoje as academias estão funcionando. E eu aproveito o momento para dizer aos colegas profissionais que não arrisquem as suas vidas nem as vidas dos seus clientes, dos seus beneficiários, dos seus alunos, e cuidem dos seus alunos para que não aconteça um caso grave em alguma academia e não seja preciso a gente voltar ao que éramos antes. E isso é importante que eles entendam os cuidados, né? Os protocolos de biossegurança, tanto da ACAD, que é a Associação das Academias do Brasil, como do Conselho Regional da Educação Física, estão publicados aí, para que os colegas aproveitem e façam uso dele, para que a gente não corra riscos, ainda mais, num setor tão importante para a sociedade como são os setores que tratam da atividade física. Ok, professor Borges, quero agradecer pela entrevista aqui ao Sistema Rural de Comunicação, desejar sucesso aí ao Conselho, à profissão, e mais alguma informação, fique à vontade. Bom, nós estamos agradecendo também o momento e aproveitamos o momento também para falar o seguinte, os colegas profissionais estão exigindo, pedindo do Conselho, que o Conselho interfira na questão da vacinação dos colegas profissionais, porque a Educação Física, como uma profissão da área da saúde, a gente entende que tem esse direito. Infelizmente, a gente entrou com o Morado de Segurança também pedindo esse direito, o desembargador pediu uma informação ao Estado, o Estado se manifestou e ele ainda não deferiu. Então, nós estamos aguardando o deferimento do desembargador, em relação a esse Morado de Segurança, para que a Justiça diga se a gente deve, tem ou não o direito de se vacinar, e que entendo, que nós temos, eu entendo que a gente tem esse direito, mas ela decide, e se decide favorável, que a gente se vacine o quanto antes para trabalhar ainda mais com os cuidados essenciais à população do Rio Grande do Norte. Agradeço demais o espaço e fico à disposição, sempre que precisarem, estaremos prontos para atendê-los. Transcrição e Legendas por Query